Olá, queridos amigos, vamos dar então continuidade ao nosso estudo da divindade. Nós estamos agora falando da pessoa do Espírito Santo. Vamos ver agora os textos que o Espírito de profecia fala a respeito da terceira pessoa da divindade. Lá no livro Atos dos Apóstolos 51, fala o seguinte. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade que procede do Pai. É declarado positivamente a respeito do Espírito Santo, que em sua obra de guiar os homens em toda verdade, não falará de si mesmo. Interessante que muitos pegam esse texto para falar. Temos que deixar isso em silêncio, porque não é para falar dele. Na verdade, ele não fala de si mesmo porque ele veio revelar a Cristo. Lembram como quando Cristo veio à terra revelar a pessoa do Pai? O Espírito Santo veio revelar aqui na terra a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que fala ainda em Atos dos Apóstolos 51. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhe um significado humano. Olha o perigo. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro naquilo que não está revelado, gente. Porque naquilo que está revelado, está claro. Vamos ver então os textos que estão claros sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas detalhes a respeito do seu ministério, da sua pessoa, muitas coisas não foram reveladas. O Senhor não deixou revelado. Olha o que fala esse texto em Testemunhas Especiais, Série A, página 37 de 1897. A irmã White é clara em dizer, o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira parte. Pessoa da divindade, o Espírito Santo. Nessa frase, apenas nessa frase, ela já diz que ele é o quê? Uma pessoa e que ele é Deus. Qual a dificuldade de entender esse texto? Está falando que ele é pessoa e que é uma pessoa da divindade. Ao pecado só poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira da divindade. Terceira pessoa da divindade. A qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder desejado de todas as nações 671. O interessante é que essa citação se repete na Revue de 1904 e numa carta aos irmãos da América em 1896. Então, ela fala que ele viria na plenitude do divino poder. Aqui, por exemplo, a gente vê uma carta da Ellen White, só que foi datilografada pela secretária dela. Como vocês sabem, os manuscritos da Ellen White, ela passava para a secretária, a secretária datilografava e depois ela dava o ok. Ali tem a letrinha dela dando o ok, o que ela precisava corrigir. Então, vamos ver. Está muito pequeno ali, não está dando para a gente ler, mas nós vamos aumentar e ver a respeito dessa anotação dela nessa carta. O mal vinha se acumulando por séculos e só poderia ser contido pelo inigualável poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade que viria sem restrições em sua eficácia, mas em plenitude do divino poder. Muito parecido com aquilo que a gente leu anteriormente. Carta 8, de 1896. Agora, olha que interessante esse texto da Revil, de setembro de 1898. Olha só o que ela fala. Quando o Espírito Santo... Que pessoa? Uma pessoa. Implanta o Espírito de Cristo no coração selvagem e aí ele favorece o servo de Deus. Olha só, o Espírito Santo vai implantar o quê? O Espírito de Cristo. Para aqueles que dizem que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é a mesma pessoa, é o próprio Cristo, aqui a gente já está vendo claramente que esse texto deixa, claro, duas entidades distintas. Então, aqueles que dizem que o Espírito Santo é a mesma pessoa de Jesus, por ser o Espírito de Cristo, tem alguns textos, a irmã White fala que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Só que, ao ela falar isso, o que dizem? Que ele é o próprio Jesus. E aqui a gente está claro que ele não é o próprio Jesus. Quando o Espírito Santo, ele vai implantar o Espírito de Cristo em alguém. Então, duas entidades distintas. Ellen White faz distinção, de novo, entre Cristo e o Espírito Santo. Testemunhos para ministro 401. O grande alvo do advento do Espírito Santo é distintamente especificado por Cristo. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Disse ele agora, ele quem? Jesus. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Viram de novo? Duas pessoas distintas. Quando ele vier, disse Jesus. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguns alegam que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e seria o próprio Cristo, o próprio Espírito que provém de Cristo, baseado nesse texto aqui, de Manuscripts, release 14, páginas 23 e 24. Impedido por sua humanidade, Cristo não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. O Espírito é ele mesmo. E aí? E agora? Ela está falando que o Espírito é ele mesmo. Despojado da personalidade humana, independente dela. Ele se representaria como estando presente em todos os lugares por seu Espírito, como onipresente. Gente, pense o seguinte. Os discípulos estavam acostumados de estar com Jesus. Jesus ascendeu os céus. E Jesus falou que mandaria o Espírito Santo, o Consolador, como seu representante. O que esse texto quis dizer? Isso aqui é uma ênfase que a irmã White está dando. Cristo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito é ele mesmo. Ou seja, vindo ao Espírito Santo é como se o próprio Jesus estivesse aqui. Eles não ficariam órfãos. Eles não poderiam ficar pensando, ah, queremos Jesus aqui. Não precisava. O Espírito Santo se representaria como estando... Jesus se representaria como estando presente em todos os lugares, através da pessoa do Espírito Santo. Porque Jesus não estaria mais com a onipresença que ele anulou. Então, veja o que diz esse texto. Desejado de todas as nações, 669. O Espírito Santo é o quê? O representante de Cristo. Mas despojado da personalidade humana e dela independente. Limitado pela humanidade, Cristo não poderia estar em toda parte como pessoa, em pessoa. Era, portanto, do interesse deles, dos discípulos, que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Gente, claro demais. O que é sucessor? O que vem depois. O que sucede. Então, ele seria um representante que iria suceder. Vamos pensar. Vou dar um exemplo. Eu teria que ir em Capitólio pregar. Mas eu não posso ir. Estou impedida de ir. Mas eu vou mandar o Rafa. Então, o Rafa vai pregar no meu lugar. Ele seria o meu sucessor. O meu representante. E eu falaria, olha, o Rafa pregando é como se fosse eu. Confie. Confiança. Confie. Ele é a mesma coisa que eu. É como se fosse eu. Então, seria o Rafa e a Andréia na terra. Lá em Capitólio. Vocês entenderam como é? É isso que quis dizer o texto. Lá em Manuscritos 194 de 1898. De novo. O Espírito Santo, representante de Cristo, está agora em nosso mundo para trazermos a lembrança de todas as coisas. O Senhor Jesus age por meio do Espírito Santo. O que é isso? Age por meio. É o Espírito Santo agindo na terra. Pois ele é o seu representante. Mensagem aos jovens 55. Aqui de novo. Caminho a Cristo 91. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Essa é a sua missão. É apresentar a Cristo a pureza da sua justiça. E vai falando, né? O Espírito de verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter estimado a raça humana para que desse o seu filho a fim de por ela morrer e designasse o seu Espírito para ser o mestre constante e guia do homem. Então vê de novo aí. O pai dando o filho e dando o Espírito Santo para ser o mestre, o orientador, o professor. Manuscritos 1 de 1894. Aquele que tenha Jesus habitando no coração pela fé, receberam realmente o Espírito Santo. Mas peraí gente, não é a mesma pessoa. É no sentido de que quem recebe e aceita Jesus, quem é que faz isso? É o Espírito Santo na vida. Todo indivíduo que recebe Jesus como seu salvador pessoal, tão certamente recebe também o Espírito Santo para ser seu conselheiro, santificador, guia e testemunha. Agora vamos ver os sinais dos tempos. Março de 1910. Olha só. O Espírito Santo é um agente livre, operante e independente. Se ele fosse o Espírito que sai de Cristo, ele não seria independente. Pode um fôlego, um sopro, algo etéreo ser independente? Se ele é inerente a Cristo, se ele sai de Cristo, então ele não é independente. Na realidade, quando a gente fala que ele sai de Cristo, é no sentido de enviar. Ele enviou. Jesus enviou. Agora vamos ver a letra da irmã White nessa carta, nesse manuscrito 20 de 1906. Aqui nós temos a foto com a carta dela, com a letra dela. Olha o que ela fala. O Espírito Santo é uma pessoa. Pode uma pessoa morar dentro de uma outra pessoa? Não. Pois dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Manuscrito 20 de 1906. Do contrário, não poderia testificar ao nosso Espírito e com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa, não qualquer, mas uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Aqui está claro em dizer que ele é uma pessoa e que ele é Deus, por isso ele pode entrar na mente de Deus. Os segredos ocultos da mente de Deus. De novo, uma carta escrita manual com a letra da irmã White. Manuscritos 93, de 1893. O Espírito Santo é o Consolador. Em nome de Cristo. Ele age em nome de Cristo. Ele personifica Cristo. Contudo, ele é o quê? Uma personalidade distinta. Distinta de quem? De Cristo. É outra pessoa, é outro ser. Tá? Também está claro ali em falar que ele é uma pessoa. Manuscrito 44, de 1898. Cristo enviou o seu representante. A terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Comentário bíblico Adventista, volume 6, página 1053. Ele, Cristo, determinou dar seu representante. A terceira pessoa da divindade. De novo, esse dom não seria excedido. Desejado de todas as nações, 474. As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, pode nos separar do celeste Consolador. Onde estivermos, onde formos, ele estará sempre ao nosso lado para apoiar, suster, erguer, erguer e animar. Que tremendo, né? A missão do Espírito Santo é nos elevar a uma atmosfera celestial. Nos levar até a Cristo, para que possamos ter a mente de Cristo, o caráter de Cristo. Essa é a missão dele aqui na Terra. Manuscrito 66, 1899. Olha que tremendo. Para os estudantes da escola de Avondale. Olha só o que fala. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa, como o próprio Deus é uma pessoa, está andando por esses terrenos. Consegue ver algum texto mais claro de que ele seja uma pessoa? Ele é uma pessoa, da mesma forma que Deus é uma pessoa. Então, ele é uma pessoa, não é? É algo que sai de Deus e sai de Jesus. Sinais dos Tempos, 3 de outubro de 1892. O Espírito Santo... Esse texto é forte, hein, gente? Preste atenção. E eu não entendo como as pessoas tentam refutar esse texto. O Espírito Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões, o Espírito Santo intercede por mim e por todos os santos. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Romanos 8, 26. E o Espírito, sendo Deus, conhece a mente de Deus. O Espírito Santo é quem? Deus. Ele é Deus. Então, aqui é muito claro. E muito claro também as duas pessoas divinas. Porque ele, sendo Deus, ele conhece a mente de Deus, o Pai. Esse texto é claro demais, né? Desejado, 4, 7, 5. Diz-se Jesus a respeito do Espírito Santo. Ele me glorificará. O Salvador veio glorificar o Pai pela demonstração do seu amor. Assim, da mesma forma, o Espírito Santo havia de glorificar a Cristo, revelando ao mundo a sua graça, a sua obra de salvar o ser humano. Então, é essa a função do Espírito Santo aqui na Terra. Conselhos a Paz, professores e estudantes, 68. E esses textos falam o seguinte. O Espírito Santo tem vindo, muitas vezes, em nossas escolas, não sendo reconhecido, mas tratado como estranho. Talvez mesmo como intruso. Todo mestre deve reconhecer e dar as boas-vindas a esse hóspede celestial. O Espírito Santo é o divino professor. Por que ele é o divino professor? Porque ele veio fazer o quê aqui? Nos ensinar, nos fazer lembrar. O Espírito Santo é um mestre divino. Olha só o manuscrito Testemunhos Especiais, série B, páginas 61 a 63, de 1906. Ela fala sobre o ponto de vista falso da divindade triuna, que contrasta com o verdadeiro. Ela chama o falso de espiritualista, nulidade, imperfeito, inverídico, profundezas de Satanás, rastro de serpente. Também tem a ver com o que estava sendo divulgado na época a respeito do panteísmo, espiritualizando a divindade. Os que aceitam o ponto de vista errado estariam dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios, apartando-se da fé que havia considerado sagrada durante os últimos 50 anos. E ela continua. Em contraste, o conceito correto da divindade triuna, ela considerava a verdadeira plataforma, a doutrina dos velhos tempos. O pai é toda a plenitude corporal da divindade. O filho é toda a plenitude da divindade manifestada. E o Consolador, que é o Espírito, em toda a plenitude da divindade. Existem três pessoas viventes no trio celestial. E aí? Muito claro, né? Três pessoas viventes no trio celestial. No outro texto. Não tens tido receio do Espírito de Deus? Às vezes, esse Espírito tem vindo com a mais completa e penetrante influência da escola de Battle Creek e a outros lugares. Aqui ela estava falando relacionado à visita do Espírito Santo nas escolas lá de Battle Creek. E ela fala assim. Reconheceste sua presença? Atribuíste-lhes a honra devida ao mensageiro celestial? Quando parecia estar o Espírito lutando com os jovens, dissestes. Ponhamos de lado todo o estudo, pois é evidente que temos entre nós um hóspede celestial. E quem é esse hóspede? Olha a continuação da conversa que ela fala. Demos glórias a Deus. Esse hóspede celestial, então, é Deus. E com o coração contrito, inclinaste-vos em oração com os vossos estudantes, suplicando o poder e receber a bênção que o Senhor vos estava apresentando? Isso está no Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, 68. Aí agora ela continua falando. O grande mestre em pessoa, está falando da pessoa do Espírito Santo, Estava entre vós. Vós, uma vez honrado, era ele um estranho para alguns dos educadores? Houve necessidade de mandar buscar alguém supostamente autorizado para saudar ou repelir esse mensageiro do céu? Embora invisível, sua presença estava entre nós. Vocês entenderam o contexto, né? O Espírito Santo estava na escola, visitando a escola, os alunos, vendo a obra que estava sendo feita lá. Mas não foi expresso o pensamento de que na escola o tempo deve ser dedicado ao estudo e que para tudo havia um momento oportuno, como se as horas dedicadas ao estudo comum fossem demasiado preciosas para serem abandonadas em favor da operação do mensageiro celestial? Quando o Espírito Santo revela a sua presença em vossas salas de aula, dizei a vossos estudantes, o Senhor indica que tem para nós hoje uma lição de origem celestial, de mais valor que nossas lições de ordem comum. Ouçamos, curvemo-nos diante de Deus. Quem é o hóspede celestial? Que é o Espírito Santo? Deus. Busquemos-nos de todo o nosso coração. Tremendo, né? Agora, gente, esse texto é um dos textos mais fortes que eu já li sobre a pessoa do Espírito Santo. Está na carta número 6, de 1895. E essa carta foi lida na conferência de 21 de outubro, já tinha sido lida na conferência de 21 de outubro de 1894. E ela foi repetida em 1895. Olha só o que ela fala. Quando os homens sentem-se competentes em proferir julgamento e condenar o Espírito Santo, eles trazem para si algo difícil de se combater. Então, as pessoas querem condenar a pessoa do Espírito Santo. Agora, tenta combater essas pessoas. É difícil. Não é fácil. A cabeça sã torna-se fraca, assim como o discernimento que acaba julgando de forma injusta. Mas o Espírito ainda chama-os. Mas eles não ouvem e nem prestam atenção ao chamado de Deus. Olha que tremendo. Então, as pessoas se sentem competentes para julgar a pessoa do Espírito Santo. Mas ela fala que é difícil lidar com esse tipo de pessoas. Porque a cabeça é o quê? Fraca. A cabeça que era sã se torna fraca. O discernimento também. E acaba julgando de forma injusta. Mas o Espírito Santo ainda está chamando essas pessoas. Ainda está chamando. Mas não querem ouvir. Porque não querem prestar atenção ao chamado de Deus. Que isso não possa acontecer com você. Que você possa se render ao poder do Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade. Que está clamando. Aqui está o original desse texto, dessa carta em inglês. Que está clamando e mostrando a verdade revelada em sua palavra. Por isso, em Mensagens Escolhidas, volume 1, segunda edição, página 18. Fala assim, irmãos, apegai-vos à Bíblia. Tal como ela reza. Como está escrito. Não fique inventando fábulas, criando coisas. Inventando doutrinas onde não existe. Parai com vossas críticas relativamente à sua validade. Falando que a Bíblia foi adulterada. Que Mateus 28, 19 foi retirada do texto. Que 1 João 5, 7 foi adulterado. E que os textos do Espírito de profecia foram adulterados. Obedecei a palavra e nenhum de vós se perderá. E Grande Conflito 608 fala. Ao aproximar-se a tempestade. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade. Abandona sua posição. Passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo. E participando de seu espírito. Chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. E vindo à prova. Estão prontos para escolher o lado fácil e popular. Seguindo ventos de doutrina. Seguindo essas heresias que têm entrado na nossa igreja. Homens de talento. E maneiras agradáveis. Que se haviam já regozijado na verdade. E empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. É isso que a liderança dos ventos de doutrina. Das falsas teorias. Tem feito com o povo da igreja. Destransviando as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Isso é muito sério. Está acontecendo. E realmente somente reconhecendo a pessoa do Deus Espírito Santo. É que nós vamos compreender perfeitamente o que foi revelado nesse estudo. Porque somente Ele pode convencer. Eu não posso convencer ninguém. Nem mesmo o Espírito de profecia, a Bíblia, a Palavra. Está tudo claro. Mas somente o Espírito Santo pode revelar a verdade. Convencer sobre essa verdade. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. E mostrar essa verdade. Agora, aceite-se render à verdade. Não bata a mão em prego como se fosse um martelo. Porque vai se ferir. Só para não voltar a ser. Realmente temos que ser humildes. E reconhecer que estávamos indo por um caminho torto. Por um caminho errado. Mas Deus chamou. O Espírito Santo ainda chama. Então, irmãos. Somente reconhecendo a pessoa do Deus Espírito Santo. É que nós vamos compreender perfeitamente tudo o que foi revelado nesse estudo. Porque somente Ele pode nos convencer da verdade. Somente Ele pode abrir a nossa mente para compreender tudo o que está revelado na Bíblia e no Espírito de profecia. É Ele que vai convencer. Não sou eu. Não é nem a Bíblia, nem o Espírito de profecia. Quem vai convencê-lo dessa verdade é o Espírito Santo. A terceira pessoa da divindade. Por isso que lá em Zacarias 4.6 fala. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E mais um texto de Desejado de Todas as Nações, 2.44, fala o seguinte. A sua luta não tem de ser travada contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Tem de contender contra as forças sobrenaturais, mas é-lhes assegurado sobrenatural auxílio. E mais que anjos estão nas fileiras. O Espírito Santo, o representante do capitão do exército do Senhor, desce para dirigir a batalha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor os ajude a compreender essa verdade tão preciosa da palavra de Deus. A verdade de que Deus é um. Um subsistindo em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que estão totalmente interessados na salvação da minha alma e da sua. Que Deus os abençoe. Deus Pai, Deus Espírito Santo.